Hoje o programa Fica a Dica tem o prazer de receber meu amigo competente Paulo Spadotto Muito obrigado, meu Uma honra, um convite, assim que, meu Fiquei muito feliz em ser convidado Eu acho fantástico o seu programa, acho que é uma filosofia nova, é uma filosofia de vida esse programa, então isso que, meu, me deixou muito feliz Por isso que estou aqui com você Uma coisa muito importante, assim, tanto eu e o Paulo somos pirascabanos de coração, não somos daqui, não nascemos daqui mas amamos essa cidade porque a cidade deu uma oportunidade incrível pra gente 11 anos aqui, sou pirascabano Eu sou pirascabano, assim, de criancinha, nasci aqui E eu gosto muito, Júlio, eu vim pra ficar 4 anos eu sou formado em jornalismo, acabei vindo, ficando e estou já 11, então acredito que eu não vá embora tão logo E quanta coisa boa a pirascabana me trouxe eu aprendi muita coisa aqui então eu devo muito do que eu sou a pirascabana entendeu? É muito bom, né? Bom, o programa hoje vai ser um pouco diferente, por quê? Nós vamos conversar com o Paulo Spadotto ele vai contar um pouquinho da vida profissional dele o como, o que ele está fazendo hoje e depois a gente vai mostrar pra vocês aqui na Ponta de Estoque muitos looks de diferentes propostas com preços incríveis pra vocês poderem presentear no Dia dos Namorados e mesmo o seu dia a dia Isso, ele selecionou peças bem incríveis, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, elas acabam querendo é lógico, se vestir bem com grifes bacanas, um produto legal e com preço Com certeza, preço agregado Então o produto, o programa hoje vai ser especial pra vocês que gostam de moda e que gostam de pagar um bom preço Vamos falar da sua vida Como começou a vida do Paulo Spadotto a se relacionar ou a se direcionar pra moda e pra tudo isso que você faz hoje com o blog, com o Snap que você é muito seguido do Snap agora com o seu personagem que é muito engraçado É uma coisa muito louca eu nunca tive a pretensão de trabalhar com moda Eu sempre gostei de fotografia desde pequeno, fui aquele menino que ia na festinha infantil com a câmera e fotografava ia pro zoológico, a classe, fotografava e eu comecei a crescer com isso fiz faculdade de comunicação gostei muito dessa área usava minhas amigas como modelo pra fazer os books, etc foram minhas cobaias foram minhas cobaias por muito tempo e até que em um determinado momento eu pensei, por que não unir o que eu gostava com a necessidade de piracicaba que eu descobri que muitas lojas muitas empresas recebiam mercadoria e não mostravam Não conseguiam divulgar isso Exatamente, eu falei, por que não combinar essa coisa da fotografia com os produtos e mostrar no mercado e foi assim que eu criei meu blog comecei a criar coisas trabalhei com revista, com TV fiz muita coisa de vendas trabalhei com vendas em muitas empresas na verdade e fui conhecendo algumas pessoas e me identificando com alguns lugares e comecei a pensar por que não convidar essas pessoas pra serem meus parceiros e fui mostrando, entendeu? Então fui despertando todo esse lado vendo o que era interessante o que as pessoas tinham necessidade naquele momento porque às vezes você tem uma mercadoria aqui mas não é o momento certo de mostrar de mostrar aquela mercadoria entendeu? Então como eu tô na rua tô conversando com todo mundo toda hora eu sei o que a pessoa quer eu já sei onde eu encontrar e comecei a dar essa dica E como direcionar isso daí Exatamente fui direcionando tudo e combinando a minha vida com foto e com o que eu gostava de fazer e com isso eu já tô há mais ou menos 4 anos mostrando toda essa loucura fazendo toda essa eu falo que a minha vida é o trabalho mas eu me divirto todos os dias Gente, o dia dele eu acompanho o turismo é uma loucura É uma loucura Agora tem uma coisa muito importante no Paulo Ele foi direcionando pra isso e ele foi se profissionalizando com isso Ele foi indo atrás de informação e cada vez ficando melhor Por isso que ele tá se tornando e vai se tornar mais ainda na área dele e no que ele se propõe a fazer um profissional cada vez melhor Muito obrigado Um elogio muito legal Mas eu acho que é isso, gente Acho que informação nunca é demais E eu costumo falar que eu aprendo todos os dias Júlio, não é você saber, achar que sabe tudo Eu acho que cada dia você sai da sua casa você que tá disposto já a aprender uma coisa nova E é isso que eu levo com a minha vida A minha filosofia é essa Eu aprender com os lugares que eu vou Eu conheço tanta gente interessante todos os dias Por que não tirar coisas boas disso? Entendeu? E levar coisas boas Se eu tô aqui hoje eu quero vir aqui pra aprender alguma coisa Lógico que eu quero passar também mas eu gosto de aprender Dei aula no SINAC por muito tempo O que eu aprendia e ensinava ao mesmo tempo Então é uma experiência rica É uma troca Que a gente tem, entendeu? A gente tá aqui hoje bolando as produções Isso é uma riqueza de conteúdo Você aprende com cada peça Com cada marca que você tem aqui na ponta Eu acho que é isso que falta um pouco às vezes Das pessoas sentirem Tipo, o que eu tô levando de bom também pra aquele lugar? Entendi O que é importante É que também assim Tem uma coisa Acho que tanto eu Que tenho que só agradecer com você A gente tem parceiros bárbaros Graças a Deus Pessoas que estão com a gente Um deles, nosso amigo Newton Oliveira Que os modelos hoje que vocês estão vendo Sempre, gente É da agência do Newton Então, Newton Um beijão sempre, sempre parceiro Ele é ótimo Além de meu grande amigo É, ele é ótimo A gente sempre consegue fazer muita coisa com os modelos dele E é isso que eu falo As parcerias que a gente acaba escolhendo pra trabalhar Tem um potencial incrível, entendeu? Tem peças que são sensacionais Tem uma mercadoria boa Tem marcas boas Grifes conceituadas Então agrega muito valor Porque eu penso muito na pessoa que tá em casa Que não é ligada nesse meio Que ela tá vendo o Snap Ou ela tá vendo o Instagram O que ela quer ver? O que ela gostaria de ver, entendeu? O que eu posso passar que vai agregar valor pra vida dela Porque você tá chegando até a pessoa Sim Pela internet, né? Exatamente Eu tenho essa forma Eu tenho esse recurso de chegar de alguma forma Então eu tenho que aproveitar o máximo desse recurso E o chegar também não é só chegar A pessoa precisa querer ver Sim Então tem que ser uma coisa interessante Eu falo assim Às vezes a pessoa acha que eu sou meio chato até Ou egoísta Mas não é isso Eu faço pra todo mundo Quem se identifica vai seguir Eu tô fazendo o melhor que eu posso Entendeu? Então eu tô gostando de fazer aquilo Se a pessoa se identificou, ótimo Segue Eu tô sempre aberto pra conversar Pra descobrir novos caminhos Ideias Então eu acho que se as pessoas pararem um pouco Pra refletir tudo que tá em volta E pegar o que interessa Eu acho que funciona muito mais Principalmente no meio da moda Que todo mundo hoje quer se vestir bem Todo mundo quer usar moda Mas às vezes não entende O que é legal pra ela Entendeu? O que fica bom pro perfil dela Exatamente Não só pelo perfil não É pra personalidade da pessoa Com certeza Cada um tem a sua Eu sou meio mais monocromático É o meu estilo Eu sempre com uma terceira peça Hoje eu não sou muito color Mas a gente sempre tem uma terceira peça Ou um lenço Ou um blazer Ou alguma coisa que mostre uma identidade Entendeu? Então isso que eu acho que é legal Ter uma personalidade forte E agregar isso no dia a dia Rapidinho pra gente Conta uma coisa engraçada Que já aconteceu Nossa, muita coisa engraçada Acontece todos os dias O que todo mundo fala Eu como muito Todo mundo acha que eu vou abrir Minha mochila e vai pular comida As pessoas olham pra minha cara E falam Tem comida aí? E é magro Tem comida aí? Gente, isso é demais Eu dou risada sempre Porque não, não Eu não carrego comida na minha mochila É uma coisinha ou outra Uma barrinha Mas não tem comida lá dentro Agora o que a gente queria saber Uma dica Pode ser uma dica de vida Pode ser uma dica Pra quem quer começar a trabalhar Com o que você faz Quer blocar visitar a loja Quer fazer toda essa consultoria Pras lojas Qual é a sua dica? Fala pra nossa câmera aqui Acredito que uma dica Que é fundamental hoje É você se entender E ver por que você veio ao mundo O que você quer mostrar O que você quer aprender E o que você quer ensinar Eu levo isso comigo Então todos os dias eu penso Eu vim pra fazer alguma coisa diferente Eu não vou ser igual a todo mundo Em algum aspecto Vai existir pessoas que vão amar E pessoas que vão odiar Mas fique bem com você mesmo É a única coisa importante hoje Não é egoísmo É você estar bem com você mesmo Acho que essa é uma dica Que meu Depois que você entende esse ponto Fantástico É muito importante Bom, então E o programa hoje continua Com o Paulo Spadotto Muita coisa Muita coisa Consultoria ótima Muitas dicas pra vocês Então fiquem com a gente A gente já volta Muita coisa Muita coisa Muita coisa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 no masculino. E são peças interessantes. Não tem que pensar, é 54 e a peça é feia. Não tem isso aqui. É isso que é bom, né? E me fale, tem algum preço, alguma coisa interessante pra gente falar nesse look? Bom, neste look, esta jaqueta, ela era 740 e ela está 189,90. Nossa, meu. Uma jaqueta da Alcaçuz. E é isso que eu penso. Pensa essa jaqueta em várias produções, não só com a calça, mas uma saia jeans, short jeans, calças de couro. Ela é uma peça temporal, pra atualizar o armário. Fica bárbaro. Obrigado, Mayara. Quem é a próxima? Giovana! Ela é meio sexy, né? É demais. Dominatrix, eu acho. Para as que gostam de preto, né? Para as que gostam de couro, para as que gostam de pelo. Aqui a gente fez uma mistura. Eu gosto muito do mix de texturas, gente. É um total black, mas repare que cada peça tem uma informação de moda muito interessante. Essa calça é fantástica, com ilhose, amarração na frente. Esse pelo que é totalmente atemporal. E o que eu falo, você pode usar dessa forma, ou numa pegada muito mais clássica, um vestido de festa, talvez, porque não. Não, não. O cropped, que já tem uma informação de moda, aí está inserido total na nossa coleção. Esse cropped tem um preço ótimo, R$ 89,99. R$ 89,99. Então, num look desse, fica massa. E assim, e você pode também fazer mudanças. Lógico, é isso aí. Até com um vestido de casamento. Exatamente. Fica bárbaro. Legal. Linda, maravilhosa, obrigado. Muito obrigado. E o casal? E o casal? Ah, o casal. Já que dia dos namorados já está chegando aí daqui a pouco. Inclusive, sugestões para o dia dos namorados. E eu fiz questão de um casal de verdade, de casal. Vem casal, vem casal, vem casal. Olha isso, gente, esses dois. E eles são new faces da agência do Newton. Ah, que legal. E eu gostei muito da personalidade dos dois. Por isso esse look mais arrojado, com uma pegada de moda também, entendeu? Ó, o que eu gosto muito é que as meninas usam. Uma blusa bem ampla, né? Com uma saia, que é uma saia que tem paete, é uma saia mais balada, mais roide. E aparecendo quase só o paete. E essa brincadeira do mostra e esconde. Então, tem uma sensualidade da perna, mas está todo velado a parte de cima. Eu gosto muito dessa pegada. Pra você ter uma noção, essa saia, ela custava na loja R$ 560,00. Ela está R$ 139,90. É uma saia da Iorce. Sensacional essa peça. Gosto muito disso. E ele que a gente tem muito masculino. É, é muito legal o espaço masculino aqui na Júlia. Que é muito legal. Eu gosto bastante também. O que eu posso falar do look dele é esse tricô que é muito legal. Ele tem várias cores, né? Camisa xadrez pra ser amarrada assim. Sim, eu gosto muito de amarrada. Calça color, eu acho que eu sou fã. Calça color da Elo, R$ 159,00. R$ 159,00? Mas eu vou levar uma pra mim desse jeito. Elo second floor? Vou levar. E assim, muitas marcas que tem com um preço incrível, né? Legal, ótimo, gente. Valeu, obrigado. Dá aqui uns looks de casal, Dia dos Namorados. O presente tá aqui. Super interessante. Obrigado, casal. Obrigado. E esse look invernal com cores de verão? O que você me fala? Eu gosto muito do ponto de cor que você colocou, que a gente escolheu pra pôr aqui. Essa calça da Ofrataria, meu, fantástica. R$ 378,00 é uma calça da Lelys. Por R$ 95,00. Look incrível. É que aqui é até 90% das outras peças, né? Até 90%, isso. Muito legal. Linda, obrigado. Agora vamos trazer uma europeia, né? Muito, ela veio com uma versão... Não é até luva. É um militarismo moderno, eu acho. Isso, com certeza. Esse vestido é um iclo, ele é de Albany e ele tem até o tamanho 46, que isso é muito bacana. Esse é um 38, né? Esse vestido, ele era R$ 1.170,00 na loja. E agora? Está R$ 169,90. E eu visualizo isso com bota. Com bota, com salto. Com tênis, que agora é super tendência. Não é muito quente esse vestido. Então, tá até numa meia-estação, você usa também. Legal, muito obrigado. E o casal? Casal... O casal 20, o casal é canal 100 aqui na loja hoje, né? Bárbaro, né? Então, um look bem clean nele. É um casual. Com uma polo da Penguin, né? Calça Elos. E olha que jaqueta. Tem uma pessoa, Juliana, que é apaixonada por esta jaqueta. É, será que ela vai levar, Júlio? Viu? Essa jaqueta custa R$ 149,90. E atualiza qualquer produção, isso que eu falo sempre. E a saia, que era R$ 698, R$ 199, essa é a da John John. Incrível, John John destrói sempre. Polos a partir de R$ 49,90. E tem cores também, que eu vi muita coisa de polo, né? Isso que é bom. E esse look é o New Sex, é isso? Não é demais? Eu amo essa coisa de alfaiataria, Júlio. É, o que eu quis mostrar muito, assim, é a calça skinny, né? Com escarpão, barranha dobrada. Dobrado. E assim, ai, vou sair na Vogue, né? Sim, é muito moda. Esse blazer é alforria. Ele era R$ 889, sai R$ 225. É bárbaro. Exatamente, aquela coisa clássica normal. Com certeza. E mais uma vez, gente, é legal falar que é a peça certa pro biotipo certo, né, Júlio? Gosto muito. Acho bárbaro. É um Michael Kors esse vestido, né? Outra coisa interessante. Animal, que é uma tendência, entra a coleção, sai a coleção. É clássico demais, já. Sempre, sempre, sempre. Manga, né? Manga. É difícil achar vestido de manga. E fluído, tecido fluído, isso que é bom falar. Então, imagina, um vestido desse da Michael Kors, que você pode encontrar com 50% de desconto. É só aqui, né, meu filho? Com certeza. Obrigado, linda. E o casal? Esse casal tá arrebentando, e eles estão com uma proposta muito jovem, muito descolado e fashionista, né? Muito. Oscle, né, essa mini vestida, dá pra você perceber já, porque ela tem uma característica muito forte da marca. Muito forte, os recordes, né, Júlio? Essa tendência do preto com o floral, que é uma tendência de inverno agora, e você encontra aqui, por quê? A Oscle é uma marca que tá sempre à frente do seu tempo. Ela se renova sempre, sim. Tá? E com a bota, né, over. Clássica também. Mais uma vez falando. Muito bacana. E, meu, moletom John John, que é... Então, esse moletom John John, o que é legal, dele? Ele era R$460,00. Tá R$169,90, um moletom John John John. Mais uma peça que acho que eu vou levar. Então. Você acha? Bermuda Penguin, tênis, é o second floor. Cor de sempre, né, Júlio? Bárbaro. Sabe uma mulher bem nascida? Bem rica. Essa é bem nascida. Bem bem nascida. Olha aí! Eu gosto muito dessa monocromia, viu? Então, inteira de alcaçuz, roupa inteira clara. O que é legal desse casaco? É um casaco que pode ser usado em cima de vestidos de festa, em geral. É isso que eu acho legal. E o legal é bordado em lã, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Isso, o pailleté é bordado na lã. É, é muito fino isso. É muito interessante de ter. Um produto desse com 50%, adoro. E o, mais uma vez eu falo. Olha. A roupa certa, o recorte certo, pro shape dela, gente. Isso que é muito bom falar. E o Júlio tem essa assessoria aqui, viu? É, e alcaçuz é muito isso. A roupa da alcaçuz é muito isso. É pra mulher e o corte super bacana, alcaçuz, o íclo que a gente tem aqui. Que impecável, Mar. Obrigado. Obrigado. Bom, essa ela tá rica se sentindo em casa. Outra Chanel, né? Outra. Outra. É, com certeza. Olha que look mais gostoso, que é essa calça, que ela tem esse aspecto esportivo, é da John John. É bem um casual, né? É. Que a gente fala bastante. E é com informação de moda, mais uma vez, gente. Essa pijaminha, que a gente fala muito, é tendência e é forte, né, Júlio? É, eu quis colocar com um cropped, né, com um colete de malha. Sabe quanto é essa calça? R$149,90, uma calça da John John, de animal. Vale muito a pena. E outra peça clássica. Aqui ela poderia colocar um salto, uma jaqueta jeans, o que ela quiser. Depende do que você quer mostrar. Ela já quer levar, inclusive, pra casa dela, não quer? E a sapatilha também, não é, Gi, que você falou? E a sapatilha é a sapatilha de pelo da Oscar, que é bárbara. Eu adorei essa sapatilha, é bem funcional. Também gosto muito. Obrigado, Gi. Lindo. O casal. Mais uma vez. Aliás, eu tenho que falar uma coisa, não fique bravo. Venha, casal. Venha, não fique bravo você. Mas assim, ela tá super o look pra estar com o Paulo, do lado. Os dois estão super, entendeu? É verdade. Peraí, 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 peraí. Indiana Jones. Aí, agora sim. Ó, muito legal. Tanto é que os dois estão de Oscar. O seu casaco é Oscar. O look dela, total, é Oscar e a bota Karina, né? Eu amo essa proposta, mais solta, mais jogada, esse couro, né, Júlio? É, é um colete de couro. Esse vestido da Oscar, ele era R$390, tá R$79,90. R$79,90, você vai levar? R$79,90. E o look dele, que é bacana também, xadrez, é o second floor. O contraste, muito contraste do vermelho. Sim, de cores, que eu acho interessante. De cores, né? A calça da John John. A calça R$169,90, essa calça cólera da John John. E a camisa R$119,90, uma camisa xadrez flanelada da Elos. Ou seja, não tem como ficar assim, gente. Não, presente dia dos namorados, sem ser namorados, dia de qualquer coisa. Eu acho que você vai virar meu cliente, sabia? Será? Eu acho que sim. Eu tô gostando disso aqui. Eu vou vir aqui fazer mais fotos. Qual é esses achados todos aqui? Já tá combinado, vamos fazer, já tá tudo certo. Então fecha a balada. Vamos, vamos, vamos fazer sim. Obrigado, casal. Então, gente, isso é um pouquinho, viu? Bem pouquinho. Você sabe, você já viu a proporção. Já separou uma arara de coisa, vocês não têm ideia. A gente foi editando peças e montou esses looks, né? Com certeza. Pra dar toda essa consultoria pra vocês. Hoje com essa assumidade, que é Paulo Spadotto. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Muito bom também. Esteja sempre. Valeu pelos modelos, Newton. Eles estão arrasando sempre, galera. Obrigado, Newton. Parceria de sempre. Então, muito obrigado. Obrigado, Newton. Obrigado, Newton. Para mais um prazer. Fais-moi voir ta vitesse. Je te laisserai, tu me amènes, la ligne d'arrivée si tu tiens. Peux-tu m'entraper? Peux-tu m'entraper? Peux-tu m'entraper? Peux-tu m'entraper? Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501